Bom dia a todos, uma felicidade enorme estar aqui. Agradeço a nossa feiticeira pelo convite, ao meu guru. Estou muito realmente feliz. Se for verdade, diz-me com quem andas e diz-te quem és. Eu estou dentro, nesse lugar eu estou junto. Bem, o professor já me cobrou aqui do lado e eu vou falhar. O título que ele me passou seria É, imprensa livre, escândalo, dois pontos, a retórica do segredo. Quando eu topei com a retórica do segredo, eu literalmente topei e fiquei nisso. O que me deu logo um nó na cabeça, parece um oxímoro, que eu li, se for lido assim, oratória do silêncio. Como é essa, oratória do silêncio? Eu não consegui destrinchar satisfatoriamente, mas eu sei que o que o professor queria era aquele elemento do canete que ele tinha falado. O segredo é da essência do poder. E a gente não pode pensar poder sem retórica. Então, eu entendi, mas não atendi. Vamos dizer assim. Aí eu acabei tendo a ideia de mudar o título. E o título que eu acabei encontrando tem a ver com a evolução do que eu vou expor, mas, curiosamente, também circunstancialmente me serve duplamente, seria Toda ausência é atrevida. Eu, na verdade, se o Eurico não tivesse chegado, eu ia colocar, cadê Eurico? Dois pontos. Toda ausência é atrevida. E ele só chegou atrasado. Deve ter sido que ele bebeu ontem e ficou dormindo, não é? Deve ter sido. Mas a parte do cadê Eurico, ele está aqui, a gente tira. Toda ausência é atrevida, fica. Não é? Fica. Por que eu fui nessa linha de toda ausência é atrevida? Primeiro, pela questão da escrita. A escrita tem algo com ausência, já que ela liga quem não está aqui com a gente, não é? A gente, quando lê, não está próximo do escritor que mandou a mensagem, não é? A gente, de certa forma, perde. A escrita é uma coisa reduzida em relação à complexidade da comunicação, ela própria. E há muitos, vamos dizer assim, vazios por detrás disso. Então, a gente teria, a minha ideia inicial era tentar ver esse elemento do silêncio como poder e isso ligado à escrita. No fundo, o primeiro desenho era para tentar uma reflexão ampla sobre a cultura de escrita, que é a cultura jurídica, as formas que, de certa forma, historicamente também a gente herdou, da tradição judaico-cristã, das religiões do livro, todas essas coisas me pareciam um bom caminho. E também para eu fazer o meu marketing, vamos dizer assim, do que é o meu eixo de argumentação quase sempre nas coisas do direito, porque o meu, vamos dizer assim, o meu bordão é que a decisão jurídica precisa fazer passar aquilo que é um querer por um saber. Do contrário, não neutraliza e não tem legitimidade. Então, isso é a principal função e estaria dentro desse aspecto, vamos dizer assim, do que se esconde, do segredo e da retórica. Talvez aí eu pudesse ter desenvolvido mais, mas, na verdade, eu comecei, por causa dessa coisa da ausência atrevida e essas coisas todas, a me mudar para um outro lado, porque eu recentemente li um livro muito interessante, muito interessante, de um rapaz, de uma pessoa chamada Seth Stephens Davidovich. O livro dele se chama Everybody Lies, dois pontos, Big Data, New Data and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. Esse livro é um livro muito interessante, que foi um trabalho de doutorado que, originalmente, ele fez, em que ele pesquisa a ferramenta de busca. Ele pesquisa a ferramenta de busca no sentido de encontrar informações, como Camila chamou, fazer uma pesquisa por detrás. Não o que as pessoas dizem, mas o que, de certa forma, o que elas dizem esconde. Um trabalho muito interessante, muito interessante mesmo. Essa ausência também, por um outro lado, e a questão da ausência da escrita, da ética, havia um outro caminho para ir nesse sentido de avaliação. A gente tem uma questão com a presença e a ausência, que, na minha concepção, e eu adoto aqui um ponto de vista de psicologia evolutiva, que Camila vai dizer que nem psicologia é darwinismo, é uma perspectiva darwinista, de que nosso aparato individual, nosso organismo, reage diferente para o mesmo problema, quando está presente e quando está ausente a pessoa que está em questão. Então, quando ela fala, por exemplo, que corrupção mata, é verdade, mas a gente não raciocina, não reage eticamente da mesma forma, porque a gente não vê esse efeito na presença da gente. Então, a minha posição sobre esse aspecto é que isso é do corpo, mais ou menos a coisa vitalista de Nietzsche, o seu corpo é mais inteligente do que a sua inteligência pensa. E, por esse caminho, podia também haver alguma reflexão, mas eu estava mesmo querendo ser rápido aqui para a gente poder almoçar e tudo, e tem combinado e excluo o Juliano também, mas eu queria mesmo destacar esse aspecto desse livro do Davidovich, Everybody Lies, Todo Mundo Mente. Ele conta a seguinte história, vou pegar uma das histórias, tem várias, tem várias, e a tabela que depois eu vou ler para vocês vai mostrar por onde ele andou indo, mas tem várias histórias. Uma da Netflix é muito curiosa e simples de entender. A Netflix originalmente colocava uma ferramenta para você escolher o que você queria ver no futuro. Então, o próximo filme que eu vou querer ver pode ser esse, esse ou aquele, as pessoas escolhiam e punham lá. E observou-se que essas listas que as pessoas punham para si mesmas, elas não respeitavam. Na hora que elas iam ver um filme, elas vinham outra coisa. E aquilo ficava meio inútil. Percebeu-se, então, que a pessoa se auto-enganava, se vendo melhor do que ela era. A qualidade dos filmes que ela escolhia era uma espécie de tentativa de se convencer de que é um intelectual. Então, filmes em preto e branco, qualquer coisa assim, bem cabeça. Mas, na hora que ele estava cansado, no fim do dia, ele ia lá ver uma porcaria qualquer e era isso que passava. Então, a Netflix parou de perguntar e foi ver o que você via. E, agora, tudo que se apresenta para você é guiado pelas suas escolhas anteriores e não pelo que você está dizendo. Aí, eu vou pegar uma tabelinha dele, que tem vários casos disso, e ele fez uma espécie de resumo da coisa. Eu vou ler em inglês com uma tradução meio precária, acho até que meio desnecessária, mas tudo bem. E, com o perdão do meu inglês pernambucano, não é verdade? Ele diz assim, Aí, ele põe uma tabela com três coisas. What people say, reality, e consequências, ipso facto, as he says. Como ele diz, não é? Então, primeira, They don't want to stalk their friends. Stalk é uma palavra que a gente não tem como... Fica perseguindo, procurando, o que está fazendo, não é? As pessoas dizem que não querem fazer isso. Reality. There is little in this world that they want more than to keep up with and judge their friends. That's reality. E a consequência, quer dizer, a coisa que eles mais querem é ficar perto dos amigos e criticá-los, julgá-los. Isso é a realidade. Ipso facto, Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook, is worth 55,2 billion dollars. Isso é o ipso facto dessa circunstância. O outro. What people say, o que as pessoas dizem? They don't want to buy products that are produced in sweatshops. Sweatshops são as condições de trabalho péssimas. E você não quer se sentir culpado, ainda que esteja distante, mas já há uma fofoca de que... E um controle da informação nesse sentido. Reality. They will buy nice, inverted commas, reasonably priced products. Ipso facto, Phil Knight, co-founder of Nike, is worth 25,4 billion dollars. Terceira. What people say, they want to listen to news in the morning. Reality. They want to hear about midgets having sex with porn stars in the morning. Ou seja, eles querem ouvir sobre anões fazendo sexo com estrelas pornôs de manhã. Howard Stern, ipso facto, Howard Stern is worth 500 million dollars. Eu não sei quem é Howard Stern, mas... Bom, deve ser um cara que tem uma plataforma de vídeos pornô, deve ser isso. Não me lembro agora. Faz tempo que eu li, eu peguei. Graças a Deus, a tecnologia permite que a gente não precise ter trazido o livro para poder usá-lo, né? E depois a quarta. They have no interest in reading about bondage, dominance and sadomasochism. That's what they say, né? É o que eles dizem. Reality. They want to... Ah, o site é o YouPorn que ele cita aqui. Então esse Howard Stern deve ser o cara do YouPorn. They want to read about BDSM, that's this bondage, dominance and sadomasochism, between a young college graduate and a business magnate. Ipso facto, 50 Shades of Grey has sold 125 million copies. E o último, what people say, they want politicians to outline their policy positions. Reality. They want politicians to spare them all the details, but seem tough and self-assured. Ipso facto, Donald Trump. O que é que está por trás disso e por que o título pode ser toda ausência atrevida? Pelas circunstâncias em que você usa a ferramenta de busca. Porque você não está dirigindo a ninguém. E aí a sua liberdade de fazer qualquer coisa é toda. É inconsequente o que você faz, pelo menos em termos individuais. Em termos de big data, porém, é o contrário disso. Se a pessoa tem acesso a isso... E veja, o que ele descreve aqui é que as pessoas descrevem as coisas mais estapafúrdias. Está sozinho, num momento de alta solidão e pergunta, Deus existe? Aí vai lá e põe. Ou... Ou... Sei lá. Qual o sentido da vida? Vai lá e põe. Coisas que não têm muito a ver. E ele começa também a analisar o auto-preenchimento dessa ferramenta de busca. Por exemplo, uma que ele chama a atenção aqui é a mais procurada. É quando você coloca... Is my husband... Aí o mais que aparece pela quantidade é gay. Is my husband... Segundo, betraying me. E assim vai. É uma coisa realmente que permite um novo acesso. Uma espécie de contorno da hipocrisia. Não é uma hipocrisia deliberada. É do nosso auto-engano. A gente, a partir disso, com esse manuseio de big data, a gente tem um acesso que nunca teve à realidade humana. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma transformação gigantesca que a gente realmente tem que refletir a respeito continuamente. porque disso depende muito da sobrevivência, inclusive da nossa espécie. Eu agradeço e espero ter sido rápido, conciso e preciso. Muito obrigado. Já! Bom, por favor. Essa apresentação do Torquato me lembrou uma leitura recente que me... Uma leitura simples. Encontrei um livrinho chamado Um Pleito pela Mentira, escrito por um juiz francês que renunciou a cargo, dando-se conta de que... A maneira como o governo francês... Essa é a denúncia dele, né? A maneira como o governo francês gere a justiça acaba criando um modelo paranoico para a população. E eu acho interessante, me ocorre isto, que esse tipo de dado das buscas das pessoas, por exemplo, no Google, revelaria alguma coisa que as pessoas não revelariam publicamente. E o argumento desse juiz, ele fala... Eu venho aqui defender a legitimidade da mentira. Eu estou realmente contando o que ele fala. Eu conheço... A gente conhece todo o argumento kantiano. E ele começa o livro falando isso. Eu também fui criado para dizer a verdade. Mas, no meu papel de juiz, eu aprendi que as pessoas não podiam deixar expor tudo pelo que elas atravessam. E eu gosto da perspectiva que você assume de acrônica. quando tem... A psicologia, às vezes, trata as coisas como uma fotografia. A gente, às vezes, faz isso. A sociedade está desigual neste momento. Mas a desigualdade está diminuindo ou aumentando? E quais são os fatores? Porque, se você não olhar isso, você pode pôr a mão em pontos de um sistema que, na verdade, estava caminhando bem. Porque tem problema agora. Uma família tem conflito agora. Mas aquilo está caminhando para bem. Se você não puser a diacronia, você não faz uma boa análise. Daí o trabalho da psicanálise, em face a outras psicologias que, eventualmente, fazem recortes, fotografias, de ver a dinâmica. E a ideia de que, por exemplo, alguém que comete um crime não pode ficar estigmatizado pelo resto da vida por aquilo, mas que é preciso dialogar com ele, entender os fatores de constituição daquilo. A gente conversava aqui em outro momento, o Tim Robbins, o ator daquele filme O Sonho de Liberdade, acabou se dedicando a um trabalho nas prisões de ajudar a fazer teatro. E ele falava, eu quero que eles tenham momentos em que eles não sejam marcados apenas pelo ato que eles cometeram. Então, essa possibilidade de fazer do humano mais do que seus atos e seus comportamentos pontuais, talvez esses dados que emerjam, eles venham contribuir, não para expor as pessoas, talvez nós pudéssemos ser inteligentes o bastante para não usar esses dados para expor as pessoas, mas para usar para entender que nem tudo pode ser... Não se pode pôr um dedo condenatório em tudo o tempo todo e estudarmos como é que emergem as coisas no ser humano e como é que nós queremos tratar com delicadeza. Porque talvez o maior fator de organização social seja a mensagem de, olha, isso não precisa ser assim, não faça... Nós aqui não queremos que você haja dessa forma ou daquela forma nesta comunidade. Nesta comunidade, não. Você passando essa mensagem, a pessoa consegue processar. Então, o pleito pela mentira, desse autor que... Eu não me lembro o nome agora, mas posso guardar a referência. Ele, como juiz, ele fala assim, é inevitável que nós, juízes, ouçamos mentiras. O advogado tem que construir uma versão e ele não pode expor inteiramente o processo de reflexão ou o que aconteceu com o seu cliente, porque nós não podemos expor inteiramente o que nos acontece e ponto. E ele diz também o poder, e acho que era um pouco a proposta do professor nessa conversa, ele fala que o poder está necessariamente associado à mentira neste sentido. Ele não pode expor as suas entranhas, ele não pode expor o seu processo decisório, suas dúvidas, suas crises. Ele precisa se apresentar de uma maneira digerível para as pessoas. Então, ele dizia, nós, juízes, temos que ouvir as mentiras dos dois lados. E nós, sabendo que, com o tempo, emerge alguma coisa que vai se aproximar de uma... Nós vamos ter que construir a verdade a partir do que os advogados vão expor, sabendo que aquilo, em princípio, talvez a palavra seja dura, mas, em princípio, é mentira. E eu acho que, embora seja meio radical, meio... talvez muito direta na terminologia, essa maneira de falar dele, ela fala de alguma coisa importante sobre a relação do poder com a mentira e do que se apresenta a julgamento como mentira e de uma busca de alguma coisa que vai emergir com o tempo. Então, o professor falava da necessidade da justiça ter tempo, a temporalidade mais longa do julgamento. Isso me parece superimportante. E aí ele conta, acho que tem um aspecto bonito para deixar como mensagem, ele vai, num momento, julgar um homem que é acusado de ter matado o companheiro que vivia com ele em casa. era um casal e os policiais rapidamente o tomam como criminoso e levam perante o juiz. E são alguns meses este homem negando ter assassinado o companheiro até que, em um momento, ele diz fui eu, ele diz para o juiz fui eu. E o juiz diz me explica, por favor, por que você levou tantos meses? Se você ia confessar, por que tantos meses? E ele diz assim eu precisava saber para quem eu estava falando isso. Eu precisava saber como eu seria ouvido. Então, Everybody Lies tem alguma coisa importante para a gente prestar atenção aí. Na constituição do crime, na constituição daquilo que ofende a textura social e no dinamismo desse processo. Às vezes, são precisos três meses para uma confissão. Não é um momento e uma verdade. Como é que fica a imprensa nisso? Ah, maldade! Eu acho que, primeiro falando, o que André trouxe sobre essa questão da mentira, num seminário anterior, eu falei sobre direito à mentira. Porque, de certa forma, claro, estou forçando... Esse é um tipo de coisa que eu sei que não viceja, vamos dizer, conceitualmente. Porque direito à mentira não tem as características éticas que precisava para uma categoria dogmática. Mas ele existe. Na medida em que essa nossa regra constitucional de não ser obrigado a produzir prova contra si, seu silêncio... E se você silencia, você é eloquente contra si, você tem direito de mentir, então. É claro que você tem que escolher que mentira você diz. Porque algumas mentiras podem sofrer prova em contrário de maneira muito fácil e você se ferra na mentira. Mas é só uma questão pragmática de saber quando mentir. Não se saber se vai mentir. Mentir vai. E, nesse segundo aspecto sobre isso, a questão, eu diria assim, funcional da mentira, a questão funcional da mentira, ela é estruturante na vida jurídica. Primeiro, porque toda petição, sentença, qualquer ato judicial que a gente faz, é seletivo, como você falou. Eu digo a verdade, mas omito umas tantas verdades que podem estrategicamente não aparecerem e morrer o assunto. Porque sou eu que vou ter que levantar para contar contra mim. Eu só vou levantar aquilo que eu saiba que é inexorável que o outro veja e, portanto, eu me antecipo que ele levante e já também trabalhe em cima. Então, ou a petição, a sentença é uma verdade mentirosa ou é uma mentira verdadeira. Por que é uma mentira verdadeira? Porque quando você contar uma mentira, não pode ser qualquer mentira. tem que ser uma mentira que, de certa forma, não possa ser provada contra você. Mas, ainda assim, você está mentindo. Então, a mentira é estruturante do processo. Isso é curioso de dizer, mas eu vejo isso, inclusive, na separação com consequências mais radicais entre o que Luhmann chama de contexto de descoberta e contexto de justificativa. de certa forma, o contexto de justificativa da decisão é sempre, em relação ao contexto de descoberta, é autônomo. Ou seja, eu estou convicto que a causa se deve resolver da maneira X pela razão Y, mas os tribunais dizem que a razão Y não pode prevalecer. Então, vai prevalecer X pela razão Z. Eu não me manifesto sobre X, sobre Y, que era ruim, e uso o que eles querem que eu use para eu chegar no mesmo lugar. É uma conta de chegada. Direito, nesse sentido, o processo, é conta de chegada. A gente quer vencer por onde caminho que venha. Então, essa coisa, na minha concepção, mentira é estruturante da decisão jurídica. Faz parte intrínseca. Sei que não é uma boa coisa de dizer, antes do almoço, mas me parece... estou mentindo, exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. E sobre a imprensa? Eu tenho sobre isso uma visão, de certa forma, eu entendo o que você disse, o que a redação e o sentido disso, o papel político disso, tem. Mas eu não concordo com a coisa de que a mudança do meio é secundária, entendeu? Eu acho que o que aconteceu com a mudança de meio descaracteriza tudo porque projeta uma outra forma de comunicação realmente diferente de tudo que se tinha vivido antes. Queria fazer também uma observação paralelinha sobre isso. Por que a gente briga tanto no WhatsApp? Porque, na minha concepção, tem essa coisa da ausência do outro. primeiro, tem, claro, a escrita, como ela é insuficiente, como ela é menos do que a realidade, tem já essa característica de que não tem entonação, como você falou, pode ser interpretado de várias formas, está tudo acontecendo lá. Mas, no caso do WhatsApp, isso é muito notório, as pessoas brigam com rapidez muito grande, porque você diz, o filho manda uma mensagem para o pai, empresta um dinheiro? Aí o pai diz, me empresta um dinheiro? E, assim, a facilidade, somam-se duas coisas, a insuficiência da escrita, no sentido das tonalidades, por isso, muito aqueles emojis que se usam para suprir isso aí, isso é uma primeira perda, mas também a não presença daquele que a gente está xingando. Ou seja, eu não estou dizendo na cara de Camila ou do Eurico, o Eurico eu posso fazer, a gente tem intimidade, mas, se o Eurico estiver mais longe, fica mais fácil ainda. Eu estava louco que ele não viesse para eu botar o título do meu trabalho, cadê, Eurico? Sim, isso que eu estou dizendo, eu acho que, de certa forma, ela está sofrendo um processo de transformação radical, que eu não sei realmente avaliar para onde vai chegar, mas que, sim, tem a ver com as circunstâncias de que a estrutura tecnológica do meio muda o ambiente. E aí eu venho para o assunto que estava lá. Porque, de certa forma, veja, a escrita é como se fosse a nossa primeira máquina do tempo, que você pode ler cartas lá do passado. Cartas, eu quero dizer, no sentido de Sloterdijk, os textos filosóficos que a tradição gerou. Ao mesmo tempo, a gente lê Platão, mas a gente nunca vai entender de verdade Platão naquele sentido, porque a academia é uma cultura... Academia? Platão é uma cultura de oralidade, de olhar no olho, de dizer, de se comunicar naquelas entrelinhas do próprio corpo. Então, de certa forma, eu tenho essa impressão de que a mudança dos meios implica uma série de transformações essenciais que, eu confesso, eu não sei a que lá está, mas antevejo como mudança radical das bases de nossa reflexão e até das bases da nossa consciência do mundo. Em psicologia, a gente tem um nome para estudar isso, que é o não dito. A gente estuda o espaço entre as palavras. A gente fala do que é inconsciente, do que aparece não pela fala, mas pelo gestual, pelo sintoma. Então, o sujeito diz muito sem dizer. Porque, justamente, ele não quer entrar em contato com o conteúdo que é difícil, não quer entrar em contato com a verdade. O difícil é... A gente entra num paradoxo da imprensa. A imprensa busca a verdade. Ela busca levar a verdade para as pessoas. Só que não necessariamente a gente quer entrar em contato com a verdade. A verdade é difícil, a verdade dói e eu estou cansada. trabalhei o dia inteiro. Eu não quero a verdade no Jornal Nacional. Eu quero me anestesiar. O indivíduo já está muito cansado. Ele quer simplesmente esquecer. Esquecer dos problemas, esquecer das notícias e ficar só com a diversão mesmo. Então, como é que você leva a verdade para quem não quer escutar a verdade? O meu comentário está até um pouco deslocado porque ele, na verdade, tinha sentido na fala do penteado. Eu achei que ele fosse voltar. Não sei se ele está aí. Já foi embora. Mas, porque eu acho que tinha uma coisa que era importante pontuar. E, como se falou, muito de transformação e a gente não sabe o que está vindo, eu acho que fica oportuno de novo. Porque a gente tem uma ideia formada, uma ideia de... De novo, eu vou tocar na questão da política pública de educação. As políticas públicas de educação têm tido uma melhora. Eu estava duas semanas atrás numa reunião no Banco Itaú, que estava o representante do Banco Mundial, estava o presidente do Banco Itaú, todos pela educação. Então, não é uma coisa partidária. É um reconhecimento que tem uma melhora. E a gente é muito habituado a dizer... Por que eu acho que não perdeu o gancho? Porque a gente é muito habituado e a gente precisa se habituar a enxergar que tem uma transformação na sociedade brasileira. A educação é ruim, as pessoas não sabem escrever, mas para dialogar com aquela ideia de que o profissional não chega pronto. Eu não duvido que não chegue pronto. A gente vê os alunos, escreve pior, não sei o quê, mas tem uma mudança apesar disso. Então, são duas coisas separadas para eu não misturar. Tem uma melhora acontecendo na educação. Por exemplo, quem estava lá e falou foi o Paulo Artung, que é considerado um caso de sucesso. O Ceará, o Espírito Santo e o Acre, no Brasil, são estados que resolveram o problema da educação básica nos anos iniciais. A fala do Artung era a seguinte, agora o problema é escalar. Então, o Brasil já está em um outro momento e está se transformando por aí. E uma outra coisa, isso tem a ver com a questão da educação, que a gente tem que olhar para frente também. É a questão do inglês no Itamaraty. Tem uma racionalidade na não exigência do inglês no Itamaraty? Tem. E é a seguinte, aqui eu falo também em dupla condição. Eu sou presidente da comissão de graduação da Faculdade de Direito da USP. E lá está se discutindo que chegaram os cotistas, esses alunos, não conseguem. Eles passaram a primeira barreira do vestibular. A segunda barreira eles não vão passar. Eles não vão conseguir fazer estágio em grandes escritórios porque lá tem exigência do inglês. é o mesmo problema do candidato a diplomata. Agora, esse aluno tem tudo. Ele tem tudo, inclusive, ele tem mais que os outros porque ele tem mais ânimo, ele é mais engajado, ele fala bem, ele tem uma consciência impressionante do papel que ele tem. Então, o inglês, se você der a condição para ele, muito rapidamente ele vai aprender o inglês. E, no caso da carreira diplomática, esse raciocínio estava por trás. Põe esse menino no Itamaraty, dá dois anos de curso de inglês. Você vai ver se ele não passou na frente dos outros. Então, a gente está aberto para a transformação em algumas coisas, mas isso não, porque isso um pouco nos tira do nosso lugar, do nosso lugar de classe média. Eu fiz o vestibular, como é que está chegando esse fulano aqui que nem sabe inglês e está querendo ter o lugar. Então, nós vamos ter que nos reprogramar, porque tem coisa, tem muita coisa interessante, tem gente boa, tem coisa que está vindo aí e que estava fora do nosso radar. Eu não sei se não... Acho que não é o não dito, mas é o não visto, é o não percebido, é o não visível, é uma opção de coisa. Marinho, pode eu falar aqui. Lembrei, propósito inglês, lembrei de uma vez o professor Castanheira Neves em Portugal, e me dizia, os brasileiros são ótimos, pena que sejam monoglotas. Só falo inglês, não falo alemão. Queria dar uma palavrinha, uma notinha de uma coisa que me chamou a atenção só e falar, eu acho que a gente, embora eu estava falando de um livro que se chama O Pleito pela Mentira, acho que a gente pode desenhar sistemas mais suaves, mais receptivos à verdade dos anseios de cada um, os caminhos de cada um, eles podem ser mais bem recebidos em alguns sistemas e alguns sistemas são mais duros e são sistemas mais duros, mais impessoais que talvez legitimem a mentira. Então, para não ficar também com essa... Mas o que eu queria notar agora, nesse final de dia, que me recordei, quando começou a falar sobre o tipo de vigilância que é feita em alguns países e que... de Estado, e que, eventualmente, um fator que tem sido de chamar a atenção sobre um sujeito para campos de concentração, esse tipo de conversa, é que a pessoa desapareça, ela cesse de emitir informação pelos sistemas eletrônicos dela. Se você... Olha que complicado, quer dizer, então eu estou em um Estado que vigia e, se eu silenciar por tantas horas, eu me torno uma pessoa de interesse suspeita. Então, nem essa saída, fora os outros critérios que dizem que estão sendo usados hoje em dia para... Mas esse eu acho particularmente delicado, quer dizer, você não... Cessar de dar informação se torna digno de perseguição. Só isso. Sérgio, quer falar? Sérgio. Eu queria dirigir uma pergunta a Torquato. Somos nordestinos, você é de Pernambuco, é da Bahia. Nós estamos vivendo no Nordeste nesse momento, segundo avaliações, o maior desastre ambiental da história do Brasil. Essa questão do derramamento de óleo. O problema está acontecendo de forma dramática. e vou até falar de um testemunho aqui da Naná, Naná, nossa chefe de cozinha, que aqui, Sônia, a convidou e trouxe da praia de Garapuá, na Bahia, onde o problema está terrível, atingindo todo mundo, os pescadores. E hoje, eu tive a curiosidade de olhar o site da Veja e o site da Folha de São Paulo. Deve ter cada um umas 50 manchetes, manchetezinhas. Ninguém toca no assunto do derramamento de óleo. É como se não existisse para essa grande mídia. Está acontecendo até o Espírito Santo, atingindo a vida de milhares de pessoas. A Naná estava informando, ela está chegando aqui, chega aqui, Naná, por favor. Lá, compareceram Marinha, Ibama, por favor, Naná. E ela tem uma perplexidade em relação à notícia que orientaram que ela devia fazer. Bom dia. Tudo bem? É triste, porque o óleo chega de uma forma que eles dizem que conseguem identificar, mas não conseguem. Porque o óleo vem submerso a um metro, um metro e meio, quando vai chegando na costa, de acordo com a quentura, ele sobe. E, quando ele sobe, acaba com tudo e vai de nosso berçário. Então, Marinha foi notificada, Inema, Ibama, Petrobras, e aí o pessoal da Petrobras chegou. Todos os órgãos marcaram presença, marcaram sim. Mas, infelizmente, pediram, a situação é muito triste, gente. É da vontade de chorar. Ontem, eu entrei em prantos. Porque eles chegaram no meio de uma reunião de segurança do trabalho, orientando que ninguém poderia tocar, que tinha que ter EPI, tinha que ter bota, macacão, luvas, para fazer o recolhimento do material. mas eles não levaram e os pescadores não têm e não podem comprar. E aí pediram para que todos se reunissem e fizessem um vídeo, um... Desculpa. Fizessem uma selfie, dizendo que o que importava era a união, que estava tudo bem. Como é que está tudo bem se existem pessoas sobrevivendo do manguezais? Como é que está tudo bem se a imprensa publica que está tudo bem e não está tudo bem? Eu queria saber, gente, o porquê de divulgar que está tudo ok se não está tudo ok, se existe uma comunidade e só não, várias comunidades sofrendo como a minha. Onde o único emprego que tem lá... Eu sou professora, sou pedagoga, com especialização em psicopedagogia clínica e institucional, mas eu me decepcionei com a educação. E aí, me desculpem, eu troquei a educação pelo pé do fogão, porque eu estou sentindo prazer, como eu senti logo no início da educação. e aí eu queria saber por que a imprensa divulga o que não deveria divulgar. Vocês podem acessar aí os links, o que vocês quiserem vai estar lá. Venha pro Morro de São Paulo, está tudo limpo, mas não está. Eu posso provar vocês. ontem eu recebi vídeos e hoje novamente. Ontem as meninas na cozinha que estão me acompanhando, me ajudando, sendo parceira. Naná, você está chorando porque foi algo que aconteceu. Eu disse, não, minha comunidade novamente foi atingida pelo óleo, porque a gente está combatendo o inimigo que não conseguimos combater. Limpamos e volta, limpa e volta, limpa e volta. Então, a Petrobras não fornece material, o Enema não fornece material e outra, fomos proibidos pelo Ibama de entrar no manguezal. A Marinha, a Petrobras, falam de segurança do trabalho e mandam a equipe da Marinha para lá de shortinho, de tênis, de camiseta para sentar na beira da praia e não fazer o serviço para dizer, fazer fotos e dizer que está marcando presença. é complicado, é triste. Os manguezais estão morrendo lentamente pedindo socorro. Minha comunidade, não só a minha, como toda a costa que foi atingida pelo óleo está pedindo socorro. e os órgãos competentes me desculpem, simplesmente não estão fazendo nada, nada. Quem está nos ajudando, amigos estão doando materiais. Fizemos campanha nas redes sociais, SOS Garapuá, SOS Morro de São Paulo, fizemos vídeos onde todos já estão contaminados, se é verdade, porque eu não sou engenheira química, eu não sou médica, eu não tenho, não sei, né, fazer esses testes aí que dizem que a gente está com câncer ou não. Então, todos vão desenvolver futuramente o câncer. porque quando recebemos uma mancha imensa de óleo, invadimos o mar e arrancamos no braço, mas existe um lugar que não podemos fazer isso, como os manguezais. E aí foi proibido pelo IBAMA o acesso aos manguezais e não obedecemos. Nós estamos lutando no grito. Então, eu pergunto, por que a mídia não divulga a verdade? Por que faz uma maquiagem para dizer que o rosto está perfeito? Nos ajudem. Simplesmente, eu peço ajuda. Não para mim. Não é só para mim. Eu estou pedindo ajuda para todos que moram no litoral e que vivem na pesca. Me desculpem aqui se tem algum defensor do nosso presidente. E aí veio a questão. Logo no início, quando o óleo chegou na nossa praia, dia 22, meu filho trabalha na praia. Ele disse, minha mãe, se o óleo não der aqui com esse vento que entrou, ele não vai dar mais. Quando chegou na madrugada, da alerta geral, porque lá nós temos um grupo que grita alerta, alerta, estamos em perigo. Se chegar uma pessoa estranha lá, a comunidade toda identifica para ficar alerta, porque nós não temos segurança, segurança que eu digo, policiamento, polícia militar, nós temos três anos que a prefeitura, junto com o órgão, o governador, não sei, não nos dá segurança. então nós temos que um proteger o outro. Nós não temos o que a Constituição nos garante, água tratada. Nós compramos água mineral para beber. Quem pode e quem não pode consome a água que não é tratada. E aí eu digo, toda comunidade que vive da pesca, como é que vai se sustentar? Como é que vai mães solteiras de três, quatro filhos que vivem do manguezal, fazendo trabalho braçal, tirando lambretas que muitos turistas amam, caranguejo, siri, ostra, vai sustentar seus filhos? É muito emocionante. Pena que não tem um data show, porque se tiver um data show, eu iria mostrar a vocês o vídeo que eu recebi ontem de nova remessa do óleo, do petróleo. De onde vem? Tantos órgãos competentes, pessoas competentes que nós temos. Pessoas inteligentíssimas. E por que não descobrem a verdadeira fonte do óleo? Será que é mesmo na Venezuela? Será que é mesmo desse navio aí grego? Ou é nosso? E a Petrobras simplesmente está botando um pano quente em cima. Será que não está aí algum enduto lá, rompido, abandonado e já comprometendo, né, o pré-sal? É complicado. Doutor Tess, olha o que eu vou dizer ao senhor. Doutor Sérgio, preste bem atenção. doutora Sônia, doutora Sônia, ouça, e todos aqui, SOS Nordeste, estamos necessitando de ajuda. E esse momento que o senhor me proporcionou aqui, pedir ajuda a todos vocês, serem grata eternamente, porque eu não estou pedindo nada para mim. Eu estou pedindo pelo meu Nordeste. Eu nasci no Nordeste, me criei no Nordeste, meus pais me sustentaram, me deram educação, tirando a pesca do manguezal, tirando caranguejo, tirando siri. Minha mãe, para conseguir se aposentar, teve que brigar na justiça. Porque chegou uma empresa lá, linda e maravilhosa, que não existia, assinou a carteira dela, porque ela era a maior lambreteira da região, tirava 50, 60 dúzias de lambretas no braço e uma maré para me formar, para formar meus irmãos, para nos sustentar. para não deixar a gente necessitar de nada. Eu contando às meninas aí na cozinha, eu fui descobrir o que era pão com 13 anos. Eu fui criada com abóbora e empim e peixe seco, porque nós não tínhamos sal e geladeira e nem sal. Escalávamos o peixe e colocavamos no sol para comer com abóbora e coco. É por isso que tudo que vocês estão comendo preparado por mim aqui é a base do coco, porque é a minha raiz. Tudo que eu faço, tudo que eu trouxe e preparei com as minhas mãos, eu trouxe da minha região. Minha castanha, meu coco, meu dendê e outras iguarias. E eu quero mais uma vez dizer a vocês, SOS Nordeste, nos ajudem. É um grito, não é um grito meu, é um grito de uma região que está sofrendo, penando, desde o dia 22 que o óleo deu lá, que o povo não vende nada, nem os restaurantes, nem os marisqueiros. Dói. rasga a alma, rompe, você fica destruído literalmente. E aí não sou eu, como os turistas que lá frequentam, chega tudo lindo, enganado pela mídia, pela imprensa, está tudo limpo, quando se suja de óleo, sai da praia em desespero. Como é que eu tiro? O que é que eu faço? Eu vou morrer? Eu estou contaminado? E o que é que eu respondo, doutor Técio? Sabe o que foi que eu fiz? No último encontro da Petrobras com a Marinha, eu fui para a reunião que eles fizeram na beira da praia. Ousada, porque eu sou ousada, não sou essa santinha que vocês estão me vendo aqui não, viu gente? eu sou uma pessoa ousada. E aí eu disse as verdades a eles. E eu peguei o balde, peguei o rodo, peguei um gadanho e entreguei à Marinha. Porque eles queriam sentar na beira da praia e comer gostoso. então tem que trabalhar. E por que o Ibama proibiu o manguezal? Porque a gente não pode entrar, porque a Marinha não pode ir. Está contaminado? Está contaminado para eles, para a gente não? aí o ministro, não sei se é da pesca, não sei de onde é, libera. Ah, vai ter, fique despreocupado que vai ter o defeso dois meses, vamos, mais dois meses. Será que esse dinheiro do defeso para os pescadores vai dar para eles sobreviver e manter a família? Um crime ambiental que provavelmente vai chegar a 20, 25 anos. nós temos um mergulhador profissional aqui que é o filho de Dona Sônia e do Tutécio e ele sabe do que eu estou falando. As pessoas, alguns dizem que o óleo não fica no fundo do mar e eu posso provar que fica. Porque os pescadores foram arrastar já que foi liberada a pesca do camarão e da lagosta para não pagarem o defeso. só trouxeram o óleo. Só óleo. Nada mais do que isso. Porque a parte leva e sobe e algo estranho desce. Peixes do fundo como o budião azul que o nosso amigo Ináudoli conhece. Um peixe maravilhoso chegando, boiando na praia morto. E aí eu pergunto a vocês. Por que a omissão da mídia, da imprensa? O que está acontecendo? Será que já foi corrompida também? Eu acredito que sim. Porque querem liberdade de expressão, ó, é ótimo liberdade de expressão, mas omitir a verdade, publicar mentiras, é difícil. Muito difícil. Então, vocês que aqui estão presentes, senhores, e muitos que têm poderes, eu clamo mais uma vez, ajudem nosso Nordeste. Nós estamos precisando muito de ajuda. Até mesmo um macacão que vocês me derem já vai ser muito maravilhoso, porque já sei que não vai ter câncer de pele. não vou estar contaminada, porque a gente pode fazer o trabalho. Nós só precisamos de apoio. Nos ajudem. Muito obrigada. E SOS Nordeste. Obrigada. Você está com a palavra. Há uma enorme ironia aqui nas coisas, porque falei de defender... Não é que eu tenha defendido a mentira, mas apresentei ela como estruturante. E aí, eu me sinto assim, como Deus castigando o ateu que eu sou. Porque me vem logo esse impacto das consequências disso que eu disse inexorável. E joga assim de uma forma que me atinge em casa. Realmente, porque as pessoas mentem. Porque as pessoas mentem é o que está por trás. Eu não sei responder isso, mas tem algumas coisas que eu posso dizer. O Sérgio falou ali o maior desastre ecológico do Brasil. Eu acho que ainda não chegou a ser entendido assim, porque não saiu das praias da gente o suficiente ainda. está lá no Nordeste, como a gente vê na televisão quando vai apresentar o tempo. Lá no Nordeste está se fazendo sol, está chovendo. Lá, não é cá. E isso tem a ver com, veja, e coisas, sem nem São Paulo. Se fosse lá no Recife, se você viu o pessoal da rede social em Recife, está falando disso. Porque tem gente passando fome. São José da Coroa Grande, onde eu tenho uma casa, as peixarias não vendem nada. E muito tem a ver com o fato de que se abriram peixes e molústicos e havia fragmentos de óleo e isso foi publicado, divulgado. Não é mentira, é verdade. Mas quem vai comer esse peixe, esse camarão e essa ostra? Está todo mundo quebrado em São José da Coroa Grande e em várias cidades como a professora Nana. Todo mundo quebrado. É desespero, é iminência de haver suicídio. A coisa é grave, mas é lá no Nordeste. Não sei se é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.